Olá, meu Deus. Tchau, meu Deus. E aí? Você fez isso aí, meu irmão. Tchau, 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 meu irmão. O que é isso? 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 Não tem visto muito mais de uma salada. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Ele é chama de C.H.M. Enquanto é que ele tinha 480 anos, Ele não tinha uma imagem do que ele era exaltante. E muitas imagens de C.H.M. E ainda não há mais de novo. Não há mais de novo. Mas vamos lá para ver o seu tipo. E o seu tipo. E o seu tipo. E o seu tipo. E o seu tipo. É um tipo de equipe. E o seu tipo. E o seu tipo. E o seu tipo. E o seu tipo. Avanço погодos attraction. Testa as mansões. Testa topicon. Avanço o mesmo. Na makenio. É pouco o nosso tipo. Mas o mesmo tipo. Em português sonrando. gibus longa carreira. Muttão seco nunca antagonista Não são pouco o seu tipo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.